A programação de hoje, torneio especial, recordista especial, foi dada a partida pelo Meire Raia, Vijai Abeduí no show, soma adianteira, a representante do Aras Brasil, vem em seu encalço, aqui Pantier Cartel, lá por dentro, Onity Glory, Onity Glory, foi vitorioso. Onity Glory, do Carlos Godoy, Vê Antunes no preparo, Vê a Souza na direção. Onity Glory, do Carlos Godoy, Vê a Souza na direção.